Música Minha flor, minha cor, minha cara Quarta estrela, letras três, uma estrada Não sei se esse mundo é bom Mas ele está melhor Porque você chegou E perguntou Tem lugar pra mim Espatódea Gineceu Cor de pólen Sol do dia A nuvem branca Sem sardas Não sei se esse mundo é bom Mas ele está melhor Desde que você chegou E explicou O mundo pra mim Não sei se esse mundo está são Mas pro mundo que eu vim Já não era Meu mundo não teria razão Se não fosse a Zoé A se ela A... Se não fosse a Zoé A... A... O mundo que...